E aí pessoal beleza mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui pra vocês hoje uma dica aqui no final fantasy 15 é como você evolui rapidamente já tô no level 51 com meus personagens mas tem como você chegar bem rápido mais ou menos umas três horas de jogo usando um farm aqui de xp como é que funciona você vai ter que vim vai ter que tá em autista né com o que é o irá ser no whisky e aí você vem aqui nesse colégio tô tendido no menu é esse aqui ó a lasanha de mago ele tem o atributo que ele aumenta em 100% o seu xp então você pega ela fazer o pedido aqui e eu acho que você vai fazer você vai vir aqui na gondola e a gondola não tem como aqui ó o porto de levile aqui ó chegamos nele pode falar com que eu acho que você não descansa você chama o umbra e chamou umbra você vai voltar para o pra luces do passado e aí chegando aqui no mapa você vem aqui ó nesse local do mapa ele é mais no extremo aqui ó você vem aqui a ver conversa aqui com esse senhor que está na hora que não você vai aceitar uma caçada dele com o dedo do mercado de verinas ameaçada então só aceitar ela e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ele é ali pertinho, então dá para chamar o pássaro, dá para ir rapidinho lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Olha, já está ali os inimigos, o que você vai fazer? Vou pegar um pouco perto, você vai vir agora na sua magia, você vai equipar 9, pode ser... Não precisa ser muito forte não, pode ser uma magia, porque seu objetivo não é matar eles agora, é só ficar soltando magia. Pode fazer, eu vou fazer uma de nível 30, 40, 40. Aí, o que você vai vir? Você vai vir aqui em itens, em tesouros, o que você vai usar? Você vai procurar aqueles lá que dá XP para você. Se não me engano, é a moeda desvalorizada e moeda antiga, moeda rara também, deixa eu ver. XP nível 4, moeda rara, nível 12. Ela vai aumentar a quantidade e noventa e nove. Eu tenho uma de oitenta e quatro, vamos fazer ela. Uma... Vamos equipar no lugar dessa. Isso, agora vamos fazer mais. Quatro magias delas, né? Fazer mais uma de... Fazer mais uma com força de 40. Vamos usar a outra moeda agora. Hum... Xp nível 4, aqui ó. Peça de prata desvalorizada. Quanto mais você tiver, esses são os tesouros que você acha. No... Andando no mapa, no jogo, você acha essas moedas, esses tesouros, então vai sempre juntando. Xp, moeda desvalorizada. Vamos ver quanto que eu consigo fazer. Ó... 10. Aí tá ótimo. E aí tá ótimo. vou armazenar vou deixar ela equipada aqui ó quando tiver se puder travar nenhuma eu já vou mandar correndo para lá e para cá até a sua magia carregar novamente eu vou tentar manter o meio deles da mais grande mais que sempre e aí e aí e aí O que é isso? Ah, eu não ganho, eu não ganho, eu não ganho. Aí, ó, acabou a minha, o que você vai fazer agora, deixa eu equipar a outra, vou pegar um nível quase, é uma de level 36, mas é porque você tem um level a mais pra me fazer isso pra ficar mais tranquilo a menos, muito bom. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. 100 mil de XP. 100 mil de XP. Encontrei mais uma moeda rara. O que você vai fazer? Agora você vai ficar farmando. Você vai voltar lá. Vamos lá. Você vai lá no Onde você pegou a caçada. Vai entregar ela. E vai pegar de novo. E vai ficar farmando. Fazendo isso durante umas 2, 3 horas. Já consegue pegar ela do máximo no jogo. Fácil, fácil. Aqui ó. Claro que o XP que você ganha lá. Olha, ganhamos 7 mil. Mais um brasileiro de Safira. Então galera. Depois que você fizer. Esse evento. Catando aqui ó. A caçada. Tiver com o XP lá. Da lasanha. E ficar matando eles. Vocês vem aqui também ó. Tem a loja aqui do lado. Vocês vem aqui em vender. Aí vocês vem aqui. Cadê? Asa. Pera aí. Cadê? Não conta. Aqui ó. Tô com 63. Ou seja. Então além de ser bom pra farmar XP. Você consegue também farmar dinheiro. Porque cada uma vale 1.600. Peguei 63. Eu fiquei pouco tempo aqui. Eu fiquei mais ou menos. Uma horinha. Mais ou menos. Mais ou menos. Uma horinha aqui ó. Vamos pegar isso aqui. Vamos comprar aqui. Um. O... É. Que coisa foi. E aí. Um. 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 Tá. Um. 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 Ah. Você vai aqui no hotel, descansar, só que você chama o Umbra, aí a gente vai lá para o hotel, lá em Alticia, retornar para o presente, ó lá. Para você pegar o level 99, você tem que estar mais ou menos com uns 800 a 900 mil XP para computar, né, aí você vem aqui, ó, tem uns dois, tem uns dois vendedores, você vem nesse aqui da direita, ó, três vezes, ele vai cobrar 30 mil, no caso, vai dar o desconto, vai ser 15 mil, né, para mim, só que aí, ó, vai computar em três vezes o XP que eu tenho. Vamos, eu estou com 177 mil fazendo, formando apenas uma hora, mais ou menos, se você ficar três horas ali soltando magia, você vai ganhar bem mais. Então aqui, ó, vamos ver para que leva a gente vai. Aqui, ó, eu estou com 274 mil XP que eu peguei, aí mais ou menos com 900 no milhão, se você pegar os 900, o level 99, seria mais ou menos o dobro disso, uns 2 milhões e meio, mais ou menos, mas vamos ver. Acho que um level 70, 60 eu pego. 60 já foi. 70 também foi. 74 com o personagem principal. Se tiver mais XP, mais moeda rara e tudo mais, você ganha muito mais. Além de você ganhar também ponto de habilidade fazendo isso. Então você ganha XP, ponto de habilidade e dinheiro fazendo essa atividade, beleza? Então é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, deixa o seu like para fortalecer e ativa o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo, beleza? Valeu, falou! E aí